Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu tô muito animado porque primeiro a gente acabou de bater a meta de 100 mil inscritos e eu tô muito, 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 muito feliz, muito obrigado por acreditar e pode esperar que vai sair um vídeo aí bem legal, mas calma, calma, espera que eu tô recuperando aqui que eu tava doente, mas daqui a pouco vai sair um vídeo aí bem legal, lógico, agradecendo vocês por esses 100 mil inscritos. Então vamos que vamos porque no vídeo de hoje a gente vai ter um teste bem legal, bem divertido pra ser feito aqui que basicamente alguns dias atrás, talvez semanas atrás, eu fiz esse teste aqui ó, pra mostrar pra vocês como funciona o spawn de acordo com a variação da distância de simulação, né? Pra você que não conhece muito bem a distância de simulação, ela fica aqui, é uma configuração do jogo que fica aqui ó, em jogo mesmo e aqui você pode mudar essa distância de simulação quando você sai do seu mundo. Então você pode colocar 4, 6, 8, 10 e 12 chunks, beleza? Bom, ou também conhecido como porções, né? O que que significa isso? Significa que a sua distância de simulação vai ser a quantidade total de chunks que o seu jogo vai carregar ao mesmo tempo, ok? Não necessariamente o que você vai ver, mas o que ele vai carregar, ou seja, vai spawnar mobs, vai acontecer eventos ali naqueles chunks que você definiu, beleza? Logicamente que quanto mais chunks que você carregar, maior vai ser a sua necessidade de processamento, beleza? Vamos continuar aqui, então a gente fez o vídeo aí mostrando a diferença de 4 chunks de spawn, 6, 8 e 10 e 12, que tá lá no fundo nem tá carregando direito, então se você quiser ver esse vídeo vai entrar aqui agora, vai lá, porque hoje o teste que nós vamos fazer é totalmente diferente, tá? Na 1.16.100, se vocês não sabem, atualizaram aqui, ó, as regras de spawn do jogo, né? E basicamente foi esse teste que a gente fez aqui foi na beta, só que muita gente ficou assim, tá, mas como que funciona o spawn vertical de mobs, beleza? Eu tomei aqui, ó, a licença já de fazer um teste aqui com 4 chunks, que foi essa bola gigante que a gente tá saindo dela aqui, e ali a gente tem ali, ó, a demonstração do teste. Basicamente a gente fez um tanto de camada de bloco de concreto branco e utilizamos uns comandos aqui pra sempre que spawnasse mob, marcasse aqui com o concreto vermelho. Então todos esses lugares, esses pontinhos vermelhos aqui, é porque spawnou o mob durante o teste que a gente fez. E aí, ó, vocês devem estar se perguntando, tá, Gil, mas como é que funciona? Basicamente a regra pra 4 chunks é a mesma coisa que a regra horizontal, ok? Então aqui, ó, você tem no mínimo 24 blocos pra começar a spawnar qualquer mob, que é o final aqui, ó, desse bloco de concreto branco, até 44, tá, blocos de distância. Isso é circular, ok? É uma esfera. Ou seja, é 24 ali no topo, é 24 aqui, 24 aqui, 24 lá, até 44 em todas as pontas. Ou seja, entre 24 a 44 pode spawnar mob e isso circularmente, ok? Bom, só uma coisa que ficou um pouco mais clara aqui pra gente, e eu não sei se eles podem balancear isso, mas olha só, a parte de cima, a gente ficou aqui pelo menos umas meia hora, uns 40 minutos, a parte de cima, ela tá muito mais cheia de pontos do que a parte de baixo. E olha só que a gente ficou no meio, naquele lugarzinho ali, né? Então, teoricamente, se você for fazer uma mob farm ou qualquer coisa de AFK, é melhor que você fique abaixo dessa farm ou dessa máquina, porque em cima a gente consegue ver que tem uma probabilidade maior de spawnar o mob, beleza? Antes de começar a fazer ali o próximo teste, que é 6, 8 e 10, né? Que não varia, né? A regra é a mesma pra 6, 8 e 10 chunks, ok? Não muda, não, em relação ao spawn de mobs, só muda de 4 pra 6 e de 10 pra 12, beleza? Eu usei esses comandos aqui pra ajudar no teste, Além, lógico, de deixar sempre noite, tô usando aqui a visão noturna pra gente conseguir enxergar bem E também eu desativei o drop de mobs, beleza? Então, quando o mob morre, ele não dropa nenhum mob E agora aqui tá desativado o spawn de mobs por enquanto, certo? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meio, e aí, ó, quando eu venho aqui no meio, nós temos aqui, ó, esse bloco aqui, que quando o mob spawna, ele não deixa o mob andar, Então, ele fica preso ali, e a gente ativa essa alavanca aqui, que vai ativar esse código, ó Toda vez que spawnar um mob diferente de jogador, vai colocar o concreto vermelho E aqui em cima, vai matar esse mob, né? E aí, bom, é assim que fica funcionando por vários e vários minutos Então, através desse teste que eu fiz, que eu vi lá no canal do Silent Whisper É que a gente conseguiu fazer aqui o teste vertical E agora eu tô muito animado, porque nós estamos em dezembro, mês de Papai Noel E eu tô muito feliz Então, me dá um presente, se inscreve aqui no canal Deixa um comentário do que você acha que vai acontecer ali com os próximos testes que a gente fizer, beleza? Vamos que vamos! Bom, e antes de fazer o teste aqui, queria mostrar pra vocês, ó Aqui nós temos esse cubo gigante branco E ali nós temos o outro, onde vai fazer o teste de 12 E aqui, 6, 8 e 10 Então, vamos lá, vamos deixar meia hora aqui, ó Já tô até aqui, ó, na distância de simulação certinha Pra deixar aqui E depois eu vou deixar mais meia hora ali no outro lado Pra gente fazer essa análise aqui Vou tirar os blocos, deixar só os vermelhos Pra gente ver o que que vai acontecer Será que essa circunferência vai ser maior? Será que em vez de ser uma circunferência vai ser uma forma oval? Bom, a gente vai ter que esperar o resultado aqui do nosso experimento Pra gente poder ver isso Vamos lá! Então, chegamos aqui Tá tudo ativado, sempre ativo Vamos ativar essa maravilha aqui Ficar aqui no meio E agora, game rule do mob spawning through Já vai começar aqui, ó Olha lá Spawnar, maravilha Tá spawnando E agora É só esperar Depois de algumas horas de teste Na verdade, passaram mais de 24 horas E não, eu não fiquei fazendo teste em todas elas Mas nós temos um resultado Ele é muito surpreendente Pra ser sincero com vocês Eu não tava imaginando isso que a gente vai analisar agora E se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like aqui embaixo Se você já não deixou ainda E comenta aqui também Outras dúvidas Outros testes Que você quer ver aqui no canal Pra gente fazer Beleza? Vamos lá? Então, galera A gente fez aqui Eu já mostrei pra vocês o teste ali De 4 chunks, né? De 4 porções E agora Vamos analisar aqui o primeiro teste Que é esse aqui, ó Que é o de 6, 8 e 10 chunks Beleza? Bom, como a gente pode ver aqui Ele tem uma forma completamente diferente Da do 4 chunks Que a gente vê ali Porque ele não forma um círculo, né? Aqui, ó Na lateral Por mais que esteja longe do centro Não vai spawnar nenhum mob Ficando restrito O spawn apenas pra cima E para baixo Aí do centro, né? Ou seja, da onde você está Outra coisa que eu também percebi aqui Nesse teste de 6 a 10 chunks, né? Lembrando que eles funcionam da mesma forma É que é bem ali Dividido por chunks, ó Eu não coloquei a textura aqui de chunks Mas fica muito claro aqui pra gente Que tem aqui, ó Aqui é uma separação de um chunk Certo? Aqui é outro chunk, né? O chunk é quadrado, né? Não sei se todo mundo está ciente aí E outra coisa que é meio bizarra também É o seguinte, ó A última camada Ficava ali naquele bloco E na última camada Não spawnou nenhum mob Só que tem uma concentração Muito grande aqui em cima Esse aqui eu deixei uns 40 minutos Olha só a diferença da concentração Aqui de cima Pra aqui embaixo Ou seja Não é só o de 4 chunks Que tem essa mesma questão Esse aqui de 6 a 10 chunks Também tem o mesmo problema, né? Uma outra coisa que eu achei bem bizarra também Além dessa variação de spawn, né? Porque é muito diferente Olha só isso Pra isso aqui É que Não tem Spawn lateral, né? Lógico que podia spawnar Outros mobs Mas quando você tem Várias camadas O spawn pra cima E pra baixo É muito maior Do que o spawn lateral O spawn horizontal Isso Eu, tipo assim Eu garantia Que a gente tinha Uma Uma plataforma Onde poderia spawnar mobs Tá? Horizontalmente O que não foi o caso aqui Ou seja Se você for fazer uma farm Assim como ali, ó Nos 4 chunks Se você tiver aí Usando 6, 8 ou 10 chunks Faz ela acima E o ponto de spawn Abaixo Porque Senão você vai ter que Eliminar O ponto de spawn Em cima Pra evitar Que mobs Spawnem E também Pra você ter melhor Eficiência, né? E agora Ali a gente já tá vendo Um megatrônico ali É porque eu deixei 9 horas Esqueci meu computador Ligado Esqueci de sair do jogo De pausar o jogo E eu deixei 9 horas O teste aqui Do 12 chunks Mas Bom Eu posso garantir Pra vocês Que diferentemente Desse, né? É Ele tem uma atuação Um pouco interessante Que é mais arredondada A gente consegue ver Aqui, ó A separação Mais clara Entre os chunks, né? Mas A gente consegue ver Também Que aqui em cima, ó Ele forma Um círculo Diferentemente Daquele ali Tá? Aquele ali Que ele é mais É Ele parece muito Com a visão horizontal Mesmo, né? Ele é tipo É Mais Quadrado, né? Esse aqui não Ele parece mais Um círculo, tá? Eu não acredito que Essa forma mudaria Se a gente Tivesse mais tempo Beleza? E aqui, ó Além de ser Mais arredondado A parte de cima A parte de baixo A gente tem a separação De chunks, né? Igual a gente tem ali No de 6 a 10 chunks E aqui embaixo, ó Olha só A diferença de spawn Aqui tá praticamente Maciço Em relação Ali embaixo Que tem um tanto De ponto vermelho Então A gente pode concluir Que também tem Essa mesma questão, né? De spawnar mais em cima E outra coisa Que eu achei aqui Interessante, ó É que Além de spawnar ali Na lateral em cima Também Não spawna aqui Na lateral embaixo Ok? Então Eu não sei como Esse algoritmo De spawn Realmente funciona Mas eu sei que Ele privilegia O spawn em cima E abaixo Em vez da horizontal E isso é uma questão Muito bizarra Que eu acho Que deveria ser Balanceada, né? Se o spawn Ele é um círculo, né? Ele é uma bola Deveria spawnar Aqui em volta Também, né? Pra justamente Formar esse círculo Aqui Porque não faz sentido Essa priorização De posição No spawn Dos mobs Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aqui desse vídeo Espero que eu tenha Tirado as dúvidas De vocês Em relação a Como funciona Esse spawn Vertical Se você gostou Cara Não se esqueça De deixar um comentário Aqui embaixo Que é muito importante Aqui tem o link Do meu Instagram Também Que lá Eu posto mais Bastidores Aqui do canal Tem o Discord Que é onde você Pode se divertir E fazer parte Da nossa comunidade E além disso Tem os membros Do canal também Quem pode E quer Dar aquele apoio Pro canal Continuar Desenvolvendo Beleza? Muito obrigado Por ter este Nesse vídeo Um grande abraço Até o próximo E fui! Cara Esse aqui É quase aqueles Queijos Tá ligado? Olha só Parece aqueles Tipo Meio que Queijo Assim Olha Que bizarrice Que ficou Esse aqui Cara É um tongo Mesmo A Celisa Ia falar Que eu sou Um tongo Mesmo De deixar O computador Dormir ligado E esquecer